O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus Pode acreditar, Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Digaos A界 minha luz A界da 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 Digaos A CIDADE NO BRASIL Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara? Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou a cara? Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada te fará Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo levantar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Quem mandou a cara? Quem mandou a cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara? Eu vou te honrar Quem mandou a cara? Quem mandou a cara? Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer E não te deixará sofrer Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus, Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito move em ti Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Aquele que venceu Eu servirei ao meu Deus fiel Ao meu Deus fiel Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Espírito, 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 que desce como fogo Vim como em Pentecostes e enche-me de novo Vim, Espírito Santo de Deus, sobre mim Vim como em Pentecostes e enche-me de novo No mundo busquei Mas nada preencheu-me Canções tão vazias Tesouros se vão É tudo ilusão Então você veio E me trouxe pra perto E todo o vazio Você preencheu Com o teu amor Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Não tenho mais medo De mostrar meus fracassos Defeitos e falhas Defeitos e falhas Não esconderei Pois um amigo encontrei O Deus das montanhas É o mesmo dos vales 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 Não há nada Música 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 Traz belezas cinzas Só o Senhor pode fazer Torna o luto em dança A vergonha em glória Traz belezas cinzas Só o Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros Nascem novos jardins Fazem ossos soldados Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer Não há nada melhor que Jesus Não há nada melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Não há nada melhor que Jesus Não há nada melhor que Jesus Não há nada Nada é melhor que Jesus Traz a vida aos sepulcros Nascem novos jardins Faz de ossos soldados Só o Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros Nascem novos jardins Faz de ossos soldados Só o Senhor pode fazer 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 Espírito Santo Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Espírito Santo Orar em mim Vinde Vinde Curar Vinde Libertar Nossos corações De toda opressão Vinde Transformar Vem incendiar Vem incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre Sou um milagre e estou aqui A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me dar a vida Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio pra me ajudar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ser Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor O universo se formou O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Se revelou Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder Oh, dá-me de beber da água, da fonte da vida Antes que o haja houvesse, ele já era Deus Se revelou aos seus, do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Conto à luz Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto divino do homem Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Chego muitas vezes Em tua casa Meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Não comungo porque mereço Disso eu sei Oh meu Senhor Comungo pois preciso de ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Que jorra do templo Jesus Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Jesus Amém Jesus Amém Jesus Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue a falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor Pelo amor De Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo o que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Teu luz vai passar Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Vinde, ó Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce Doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da mãe do meu Senhor Doce Doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Doce Espírito Santo Fazer também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Com um sacrário vivo Levando amor Revelando amor Revelando coisas que eu não sei Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou big bang Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água Da fonte Da fonte Antes que o anjo Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia Teologia pra explicar Ou big bang Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência De toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte Da vida Antes que o anjo Houve-se Ele já era Deus Se revelou Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida E se duvida Ou se acredita Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Aqui Pra ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Pelos que não creem em eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Diante de ti Pra me render Ao teu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelas almas Pelas almas Pelas almas Pelas almas Pelas almas Que não Creem em eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão lindo que eu nem sei me expressar e ejuar Tu és tão lindo, tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor E ejuar, e ejuar, tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar e ejuar, tu és tão lindo Sim Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima Dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos que tu és o único Senhor das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor da nossa família Declaramos que tu és o Senhor do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria e de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar E Yeshua Tu és Tão lindo 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 És maravilhoso Tu és poderoso Senhor Amém Ó Mãe dolorosa Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais Cruelis profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que sustos Sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Que dor indesivo Que dor indesivo Quando encontrais Quando encontrais Que dor indesivo Quando encontrais Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, quando contemplais, Jesus expirando, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, Então suportais, Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos corpos, Mãe dos pecadores. Ó minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade, vossa amém Como coisa e propriedade, vossa amém Oh minha senhora e também Minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade, vossa amém 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 O que sou, desejo que a vossa amém O que sou, desejo que a vossa amém Mãe, vossa amém Mãe, vossa amém Mãe, vossa amém Mãe, vossa amém Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Mãe, vossa amém Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Mãe, você que o Pai escolheu Mãe, marinha Mãe dynamic Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu, pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus. Maria, que o Pai escolheu, pra ser a estrela mais linda do reino de Deus. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. 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 Do qual pende a salvação do mundo. Do qual pene a salvação do mundo. Do qual pendeu a salvação do mundo. A salvação do mundo. Música 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 Música